Boa noite para você. Os trabalhadores da limpeza pública de Curitiba aceitaram o aumento de 10% nos salários e decidiram voltar ao trabalho hoje. A decisão saiu agora à tarde durante a audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Os vales alimentação e refeição vão ser reajustados em 16,4%. O pagamento de salários reajustados vai ser feito no dia 15 de abril e dos benefícios no próximo mês. Com o fim da greve, os funcionários da limpeza devem voltar ao trabalho daqui a pouco, a partir das 7 da noite. A greve dos coletores de lixo durou três dias, mas teve muita gente que nem percebeu. São pessoas que encontraram alternativas para o lixo produzido diariamente por todos nós. A quantidade de lixo espalhada no calçadão mudou a paisagem no centro de Curitiba. Além disso, sacos estavam nas lixeiras e também fora delas. O acúmulo em vários pontos da cidade é o reflexo do terceiro dia de greve dos garis. Só Curitiba produz quase 2 mil toneladas de lixo por dia. A justiça determinou que 40% da coleta seja mantida de segunda a sexta e 30% nos finais de semana e feriados. E a medida começou a ser cumprida nesta quinta-feira. Para a Dilson, a coleta poderia ser até menos frequente, já que há cinco anos ele praticamente não joga lixo orgânico. Neste apartamento, os restos de comida vão para uma composteira, feita de caixote de feira e um pedaço de tela fina. As camadas de alimentos são intercaladas com folhas e dá até para usar humus. Em três meses, o adubo está pronto e já pode ser usado na horta, que fica na sacada. É aproveitado aqui 95%. O que vai para os recipientes coletados são os rejeitos. Aquilo que não pode ser nem compostado e nem reciclado, o que é muito pouco. Guimarães gostou tanto da ideia que, além de ter uma composteira em casa, usa a alternativa em seu restaurante. Lá a gente utiliza todos os resíduos que sobram da nossa manipulação dos alimentos e mesmo que sobra do prato de comida do nosso comensal para fazer adubo orgânico. Dois agentes penitenciários são feitos reféns na Penitenciária Central do Estado, em Piracuara. Um motim começou durante a tarde de hoje. Quem tem informações ao vivo é o repórter Douglas Santucci. Boa noite, Ville. Falamos ao vivo da Secretaria de Segurança Pública. Este motim começou por volta das 5 horas da tarde. De acordo com as informações repassadas pela polícia, Ville, estes dois agentes são mantidos reféns por quatro pessoas. Quatro presos que pedem transferências, por enquanto. Eles negam fazer negociação agora, durante a noite. Eles disseram que somente amanhã de manhã vão falar com os responsáveis, com os representantes da Secretaria de Segurança Pública. Esta galeria, a Galeria 6 da Penitenciária de Piracuara, tem cerca de 20 presos. Ou seja, o cuidado com quem já está lá, o cuidado necessário é para que isso não fique maior ainda. Já tem o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, está no local. A Secretaria de Segurança mandou representantes também para o local para evitar que isto aumente. Então, até agora, dois agentes penitenciários mantidos reféns em uma ala com quatro presos. Esta ala que seria restrita, apenas para presos perigosos. A qualquer momento, nós podemos trazer atualizações. Obrigada, Douglas, pelas informações. Um carteiro de 20 anos foi preso em Curitiba, acusado de participar de uma quadrilha que desvia cartões de crédito em uma empresa terceirizada dos Correios. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa atua no Paraná e em outros estados também, gastando até 20 mil reais de cada cartão que é desviado. As investigações da Polícia Federal começaram em janeiro e resultaram na última quarta-feira em Curitiba na prisão em flagrante de um homem de 20 anos, suspeito de apropriar e desviar cartões de crédito e entregas feitas pelos Correios. Segundo a Polícia, o jovem é acusado de fazer parte de uma quadrilha que insere pessoas para trabalhar como carteiros durante três meses por meio de uma empresa terceirizada aos Correios, com atuação em todo o país. Esse carteiro já é sabedor que vai entregar cartões, se apropria desses cartões durante seu turno de trabalho, simula as assinaturas dessas pessoas, das vítimas que deveriam receber esses cartões, e imediatamente no próprio turno de trabalho faz a entrega para outros integrantes da quadrilha que imediatamente fazem saques e compras de altíssimo valor, entre dois mil e pouco e vinte mil reais. Segundo a Polícia, o jovem recebia mil reais por cada cartão desviado. De acordo com as investigações, os integrantes da quadrilha também fazem o pedido de cartões aos bancos. A polícia investiga como a organização criminosa tem acesso aos dados das vítimas. A Polícia Federal não sabe ao certo quantos cartões foram desviados pela quadrilha. Isso porque os clientes de bancos só sabem que foram vítimas do golpe quando a fatura do cartão de crédito chega em casa. O banco vai fazer o ressarcimento dessas despesas e a pessoa não vai ter que pagar. Mas é importante que cada um faça o rastreamento de objetos, principalmente de cartões, para evitar transtornos. Porque mesmo havendo a possibilidade de ressarcimento por parte do banco, você tem o incômodo de ter que registrar uma ocorrência, de ter que procurar o banco. O carteiro segue em prisão preventiva em Curitiba. Ele poderá responder pelos crimes de peculato, que é desvio de dinheiro público, e falsidade ideológica. Uma operação para identificar fraudes nas declarações do Imposto de Renda está sendo realizada pela Receita Federal. No Paraná e em Santa Catarina, 2.500 declarações são suspeitas de irregularidades. Márcia é contadora há 25 anos e já teve clientes que perguntaram como poderiam comprar notas de prestadores de serviços para abater os valores na base de cálculo do Imposto de Renda. Esses recibos, eles são liberados, não tem limite. Então acontecia, eu na época até tinha clientes assim, mas é como a gente sempre se precaver, por quê? Nós somos responsáveis pela entrega da declaração, não é só fazer a declaração, e sim o pós a entrega da declaração. Então isso, pelo menos para mim, comigo não ocorria. As fraudes no Imposto de Renda de Pessoas Físicas estão na mira da Receita Federal. A Operação Filhos do Vento, por exemplo, encontrou indícios do aumento de deduções, principalmente das despesas com pensão alimentícia. São pessoas que estão abatendo despesas, despesas essas de pensão alimentícia inexistentes. Então ele abate a pensão de um filho que não é deles, por isso que é filho do vento. E daí como ele fez esse abatimento da sua base de cálculo, na hora de tributar, a base fica menorzinha, e com esse tributo ele paga menos, ele está sonegando o imposto. 25 mil declarações apresentaram suspeitas de irregularidades em todo o Brasil. Apesar da maioria dos grupos estar no Distrito Federal, 10% destas declarações podem ser do Paraná e de Santa Catarina. O delegado da Receita Federal explica que nestes casos o cruzamento de dados tem sido fundamental para diminuir a sonegação. Já para o contribuinte que usou informações falsas, o melhor é retificar logo a declaração. No próprio sistema que ela foi lá e declarou, tem um outro botãozinho que fala, é uma retificação. Ele aperta ali e retifica botando os valores corretos. Com isso vai evitar muitas coisas. Vai evitar uma multa que vai variar de 75% a 225%. E nessas 225% ou de 150% são multas que pressupõem fraude, pressupõem crime, pressupõem representação com o Ministério Público, pressupõem ação criminal, pressupõem até cadeia. Luiz Abi, primo do governador Beto Richa, foi transferido da Penitenciária Estadual de Londrina para uma sala do Corpo de Bombeiros. A transferência foi uma medida de segurança para garantir a integridade de Abi. Ele está preso desde a última segunda-feira por suspeitas de fraudar licitações para consertos de carros oficiais do governo. Outras três pessoas também foram presas pelo mesmo motivo. O número de focos do mosquito da dengue em Curitiba triplicou neste ano em comparação com o ano passado. Agentes das Secretarias da Saúde, Meio Ambiente, Trânsito, Urbanismo e Guarda Municipal. A ação conjunta é para combater a dengue. A vistoria começou nesta semana e leva para fiscalização locais como este. Loja de vendas de peças em Curitiba. A preocupação aumentou porque de janeiro a fevereiro foram confirmados 135 casos de focos do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Nós estamos fazendo essa operação conjunta da Prefeitura de Curitiba para prevenir ações de combate à dengue. Já que nesse período do ano, final do verão, início do outono, com a chegada das chuvas, a tendência do mosquito se multiplicar. Locais que podem acumular água da chuva e criar um ambiente propício para o inseto. Toda atenção. A população precisa redobrar os cuidados e evitar a proliferação da doença. Nós temos em Curitiba pontos estratégicos de monitoramento da dengue. São 890 pontos na cidade. E esses pontos geralmente são ferrovelhos, oficina mecânica, borracharia, depósitos de reciclagem e outros tipos de estabelecimentos. Então, a partir desses pontos é que nós estabelecemos um roteiro para essa fiscalização. Em Curitiba, a maioria dos focos foi encontrada nas regiões do Boqueirão, Portão e Boa Vista. Em caso de situações irregulares, os locais são notificados e o proprietário é informado do prazo para regularização junto à Prefeitura. Em caso de descumprimento dessas orientações, o estabelecimento pode ser multado ou até mesmo interditado. E a seguir, a terceira reportagem especial sobre a crise no governo do Paraná. Hoje você acompanha a responsabilidade do governo na desintegração do transporte coletivo. Nesta semana, o Bande Cidade traz uma série de reportagens especiais sobre os problemas no governo do Estado. Você já viu aqui as consequências dos projetos encaminhados no final do ano passado para a Assembleia Legislativa e viu também o início de ano turbulento para o governo. Hoje nós falamos de transporte público e da responsabilidade do governo do Estado na desintegração do sistema de transporte. Além de aumentar a passagem, só piorou o transporte. Em vez de melhorar, só piora. Horrível, né? O povo chega mais cansado para trabalhar. E ficou bem ruim com essas mudanças e o fim da integração do ônibus. As reclamações começaram com a desintegração financeira do sistema de transporte coletivo da Grande Curitiba. Quando o governo do Estado deixou de repassar 7 milhões e meio de reais por mês para subsidiar o serviço, quatro linhas de ligeirinho foram encurtadas, prejudicando os usuários da região metropolitana. Como eu moro em Colombo, eles retiraram o Colombo SIC. Está bem complicado para o pessoal. Se eu perder um ônibus, é quase uma hora de espera. Na prática, o problema surgiu este ano. Mas, de acordo com este urbanista, o primeiro sinal apareceu em 2011. Foi quando as questões políticas falaram mais alto do que as questões técnicas, na hora de mexer na tarifa. A tarifa que devia ser R$ 2,57, nós arredondamos para R$ 2,55 por causa da questão de troco. E aí seria pequena a contribuição para cobrir esse custo. Passou a R$ 2,50. E esses R$ 0,07 fizeram com que as tarifas descolassem. Até esse momento, 2011, a tarifa técnica, incluído todo o transporte metropolitano, tudo isso, batia exatamente com a tarifa paga. A partir daí, descolou. E aí, as benesses que foram feitas fizeram com que a tarifa fosse descolando cada vez mais, chegando ao ponto vergonhoso que ela tem hoje. O que se viu de lá para cá foram greves de motoristas e cobradores, reuniões intermináveis no Tribunal Regional do Trabalho, aumento da tarifa e a fragilidade administrativa de um sistema considerado modelo no Brasil e no mundo. Os primeiros eixos da rede integrada de transporte foram implantados em 1980 e não pararam de crescer. O primeiro convênio de Curitiba foi com a Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Pagando uma única tarifa, milhares de usuários fazem vários trajetos usando terminais e estações tubo. A possibilidade do sistema deixar de funcionar assusta os prefeitos dos 13 municípios envolvidos. As mudanças que estão ocorrendo, elas estão ocorrendo piorando a situação do usuário do transporte coletivo. Não são mudanças que estão vindo para aperfeiçoar o sistema, mas sim para reduzir custos e, nesse sentido, acaba prejudicando aquela pessoa que mais precisa do transporte coletivo, que é o usuário da região metropolitana. Para o prefeito de Pinhais, reduzir custos encurtando linhas não é a melhor solução. Nós precisávamos de uma pesquisa origem e destino. Essa pesquisa origem e destino foi feita. O que nós teríamos que fazer? Reestruturar o sistema, fazer uma licitação. Nós poderíamos estar resolvendo isso a partir de uma licitação ampla, transparente. Nós poderíamos estar reduzindo o custo em algumas linhas e poderíamos chegar nesse valor que precisávamos para poder o sistema continuar funcionando. Da forma como está sendo feita, estão sendo reduzidas uma linha aqui e outra linha lá e a licitação que nós estamos esperando ainda não aconteceu. O urbanista, que durante 20 anos ajudou a criar o sistema, aponta outras alternativas para mantê-lo, pelo menos, fisicamente integrado. A primeira é manter o subsídio, mas isso vai aumentar cada vez mais, então não tem condição. A segunda, os municípios, a região metropolitana, as prefeituras, contribuírem também cada um a segunda, a quantidade de passageiros que são transportados, tudo isso, para essa cesta comum de subsídio. Terceira, que está sendo tentada, inclusive agora, é a manutenção física do sistema, mas, do ponto de vista de pagamento da tarifa, ela ficaria dividida dentro dos municípios da região metropolitana. Quem fizesse a viagem direta, quer dizer, embarcasse diretamente no terminal, pagaria a tarifa que vai ser estabelecida aí, que deve ser da ordem de 3,30 ou qualquer coisa assim. Quem embarcasse num sistema alimentador nos municípios ia pagar duas tarifas. Agora, senhor Lubomir, o senhor que trabalhou tantos anos no transporte, desenhando esse transporte, como é que o senhor se sente quando o senhor vê uma situação dessas? Triste. Eu fico muito triste. Eu amo essa cidade, eu nasci nessa cidade e eu fico extremamente triste vendo essas coisas acontecerem, coisas que não podiam ter acontecido, porque essa cidade merece mais. E temos que considerar o que diz o Ficinski, porque, diferente da maioria, ele é um fazedor. Ele fez, funcionou e está dizendo qual é o problema. As tarifas irreais foram segurando durante o tempo e ninguém quer participar do bolo do subsídio, quer ajudar para segurar o preço mais para baixo. Tem uma frase curiosa que vale lembrar aqui. O sucesso tem muitos pais, o fracasso é órfão. Ninguém quer ser pai do fracasso e o que nós temos é um belo de um fracasso e os dois lados políticos do Paraná, um está empurrando para o outro. A prefeitura diz a culpa é do governo, o governo diz a culpa é da prefeitura e nós ficamos confusos, não sabemos de quem é a culpa, a culpa é dos dois lados, não se entenderam, a situação está aí, está se complicando, explicou aí a reportagem claramente quem paga por isso, quem não tem dinheiro, que vai gastar muito mais. E pior, quanto pior ficar esse sistema, há um círculo vicioso, sabe por quê? As pessoas estão deixando de usar o ônibus, isso já mostra estatística, está havendo uma queda. E aí elas começam a comprar carro, quanto mais carro na rua, pior fica o ônibus. E aí o círculo vicioso não tem mais volta, as ruas estão travadas, Curitiba já foi bom exemplo de trânsito, não é mais, virou uma porcaria. E aí, como é que fica a integração? Também acabou a integração, então o que nós temos são destruidoros, o pior é que a gente não tem certeza de qual lado é que está falando a verdade, ou que os dois podem estar mentindo também, porque a gente não tem nem o direito de saber a verdade sobre essa história de fracassos que nós estamos vendo aí. E na reportagem de amanhã, a última da série, você vai entender por que a reprovação do atual governador aumentou e vai conferir também uma análise sobre como mudar essa realidade. Amanhã, sexta-feira, o dia segue fechado. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, o dia começa com 16 graus. A máxima não deve passar dos 24 e há condição para chuva ao longo do dia. No litoral, tempo fechado e possibilidade de chuva, mínima de 21 e máxima de 28. Nos campos gerais, temperatura variando entre 16 e 25 graus. Também pode chover. E veja agora o destaque do Paranaportal. Olá, boa noite. Você já ouviu falar em fundo partidário? Pois é, o fundo partidário foi criado para financiar os partidos políticos do Brasil. E os valores vêm do orçamento da União e também de outros recursos financeiros, como das multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só que uma pesquisa feita mostrou que houve aumento na arrecadação de 129% entre 2014 e 2015. De R$ 378 milhões arrecadados no ano passado, os partidos terão direito a R$ 667 milhões neste ano. Acesse o Paranaportal e saiba mais sobre essa pesquisa. Uma boa noite para vocês e até amanhã. E a seguir, o governo encaminha um novo projeto da Paraná Previdência. A nova proposta não unifica mais os fundos previdenciário e financeiro. A Justiça bloqueou os bens de seis pessoas envolvidas em supostas fraudes e licitações na Assembleia Legislativa do Paraná. As irregularidades teriam acontecido entre os anos de 2005 e 2009. Tiveram os bens bloqueados o ex-diretor da Assembleia, a Bibi Miguel, conhecido como o Bibinho, o deputado Alexandre Cury, do PMDB, o jornalista Fábio Campana e mais três pessoas. O bloqueio foi realizado para eventual ressarcimento aos cofres públicos. Caso as ilegalidades sejam comprovadas, de acordo com as denúncias, o que acontece nessa informação que é passada, entre os anos de 2005 e 2009, o jornalista venceu licitações para prestar serviços de publicidade para a casa. Mas era funcionário da casa e é aí que estaria a irregularidade. O Ministério Público pede a devolução de um milhão e trezentos reais aos cofres públicos. E a nossa reportagem conversou com os advogados. O advogado de Alexandre Cury informou que ele vai provar inocência na Justiça. A defesa de Abim Miguel disse que não vai se pronunciar porque não foi notificada ainda dessa decisão e nós não conseguimos contato com o advogado do jornalista. O novo projeto da Paraná Previdência foi analisado hoje por representantes sindicais no Palácio do Governo. A mudança principal estabelece uma redução de gastos de 120 milhões do Fundo Financeiro da Previdência. Representantes de sindicatos de diversas categorias, como saúde, educação e segurança, estiveram presentes para dialogar com o Governo do Estado o pré-projeto do novo plano de custeio da Paraná Previdência. Como capitalizar o fundo previdenciário da Paraná Previdência, como dar mais equilíbrio na própria gestão desse sistema como um todo. São questões absolutamente importantes e que devem ser debatidas amplamente com todos. O novo plano foi aprovado na Assembleia e a proposta de redução do gasto do Tesouro do Estado com o pagamento de benefícios previdenciários que consistem na alteração do sistema de migração de 33.556 beneficiários com 73 anos ou mais que hoje recebem proventos diretamente no Caixa do Estado por meio do Fundo Financeiro. A economia mensal seria de aproximadamente 120 milhões de reais ao Caixa do Executivo. O governo precisa discutir mais no próprio governo, fechar a proposta, porque ele ainda não fechou. Por enquanto ele está convidando para o debate, mas não está apresentando o projeto. Está apresentando algumas ideias. A corrida é contra o relógio para tramitar na Assembleia até o dia 31 deste mês. Para os servidores, o tempo não é suficiente para repassar a toda a categoria. E é importante saber o que dizem aqueles que criaram. Por exemplo, Renato Folador foi o criador desse sistema. O que acontece? É um cofrinho. Todo mundo vai colocando dinheiro lá, os servidores, professores, para o futuro. Só que agora faltou dinheiro no governo. O que eles querem? Quebrar o cofrinho. E esse que é o problema. Se quebrar o cofrinho, diz o Renato Folador, quebra o sistema de previdência. Então, para amenizar, chamaram o Renato Folador. Vamos ver se muda alguma coisa. Mas o risco é muito grande. Você pode sempre participar, é claro, do Bande Cidade. Manda para cá o seu WhatsApp, número 9275 8085. Se preferir, você também pode ligar para a redação 346 8055. O Bande Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho